Meu amor Meu amigo, se despediu esta manhã Meu amigo, se despediu esta manhã Lá nas alturas do Monte Sião Agora ele vai, ele vai lá Lá nas alturas do Monte Sião Vai, pode ir Vou acender, vela pra ele Eu vou fazer uma oração Vou acender, vela pra ele Eu vou fazer uma oração Eu vou fazer pra Deus um pedido Em minha meditação Que ele faça boa viagem Nesta passagem A vida é uma ponte Agora você vai conhecer o outro lado Vai lá A vida é uma ponte Agora você vai conhecer O outro lado é A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá Meu amigo Se despediu esta manhã Meu amigo Mas se despediu esta manhã Lá nas alturas do Monte Sião Agora ele vai, ele vai lá Lá nas alturas do Monte Sião Vai, pode ir Vou acender, vela pra ele Eu vou fazer uma oração Vou acender, vela pra ele Eu vou fazer uma oração E eu vou fazer pra Deus um pedido Em minha meditação Pra que ele faça boa viagem Nesta passagem Ei A vida é uma ponte Agora você vai conhecer o outro lado A vida é uma ponte Agora você vai, 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 vai A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A vontade é um pedido E o hotel Chega Qual recebendo É uma ponte 好 Subiante Pois Pois Professor Legenda Adriana Zanotto